Rapaziada, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com o Koma Akurama para evoluir no Minecraft, mano. E hoje eu tô aqui com esses caras muito doidos, mano. Fala aí, velho. É muito doido. Mano, esses caras são malucos, mano. Oh, yeah! Velho, eu vou explicar aqui como que funciona, velho. Como que funciona esse Koma para evoluir. É um bagulho muito insano mesmo, velho. A gente tem aqui o Garça, o Bruninho e eu, mano. E a gente, primeiramente, a gente vai começar a tirar esses pergaminhos aqui, galera. A gente tem que matar a Kurama e trocar por prêmios aqui. A gente matando uma Kurama, a gente vai ganhar o manto. A gente matando duas Kurama, ganha o manto fase 2. Aí depois, matando três, a gente mata, ganha o manto fase 3. Matando quatro Kurama, a gente ganha o manto da Kurama nível 1. E depois o manto da Kurama nível 2, matando 5. E depois o manto do Varyon, matando 6. Ganha essa primeira parte, galera. Quem ganhar, quem, no caso, conseguir... Como é que fala, mano? Quem conseguir pegar o modo Varyon primeiro. Exatamente. E aí depois, galera, a gente vai no Ejetonzinho aqui e vamos tirar uma arma. Tá ligado? Que tem várias armas aqui de... Pra gente tirar um PMP no final, tá ligado? Então é isso, né, rapaziada? É isso mesmo? Expliquei alguma coisa? É, mano. É que é difícil de entender esse jogo explicando. É mais fácil de jogar. Exatamente. Então, mano. Primeiro de tudo, a gente vai tirar a GameKai Box aqui, mano. Eu já tirei a minha. Qual que é isso? Nossa, mano. O cara tirou o Beakugan. Também tirou o Beakugan. E o Garça? Mano, que fio. Nossa, o cara tirou o melhor, mano. O Paitão. Filho da mãe, mano. Beleza, galera. Vamos começar, então, no 3, no 2 e valendo, mano. Vamos lá, galera. A gente tem que, no caso, tirar a Kurama, viu, mano? Só avisando mesmo. A gente tem que tirar a Kurama. É só, vale matar a Kurama, hein, rapaziada. Chumei, não, mano. Não, não. Tem 3 caminhos. Vai cada um pra mim aí, galera. Só um Goku, não. Goku, não. Mata a Tabi, não. Vem, Kurama! Ah, mano, alguém tirou a Kurama. Ah, que primeira? Alguém tirou a Kurama, mano. Para. O Garcia. Olha aí, mano. Tirei também. Boa. Boa. Cara, você veio muito de primeira, velho. Foi muito de primeira. Boa. Foi de primeira. Vamos lá, galera. Agora, de chá pro jogo... Mano, no caso, aqui no começo, galera, vai ser muito chato. Porque, tipo assim, literalmente, a Kurama é muito... Mano, depois da atualização 3.7, galera, ficou muito difícil de matar a Kurama. Então, tipo assim... Que difícil, mas eu tô no MK2, mano. No seu nariz, mano. Viaja ou não, cara? Viaja ou não, mano? Olha, o Bruno finalmente spawnou a Kurama depois de muito custo, galera. Coitado do Bruno, rapaziada. Beleza, mano. Tá safe, mano? Quero ver, então, Bruno. Já spawnou em outro, viu? Caraca, eu quero spawnar... Ah, isso aí eu mato. Não, relaxa. Mano, lembrando que não vale roubar, não, hein, rapaziada? Não, não vou roubar, não. Só vou pegar a aproveitada. Depois eu devolvo, Bruno. Ai, caraca, mano. Então, tipo assim, galera. Assim que a gente matar a Kurama aqui, a gente vai pegar o manto 1 e pode givear aqui na hora. A gente vai dar o comando de barra give, tá ligado? Pronto, você tá tentando spawnar todas as Kurama de uma vez. Não, eu vou tentar spawnar 3. Ah, eu spawnei 3. Já era, eu vou matar agora. Caraca, o cara tá... Mano, o cara tá bolado, rapaziada. O cara tá numa estratégia diferente, mano. Eu nunca vi essa estratégia, não, mano. Respecte uma estratégia que eu vou ganhar isso aqui. Mano, eu quero muito ver o que o Bruno vai arrumar, galera. Oi, mano. Eu tô clicando aqui, galera. Desculpa aí se ficar pegando no vídeo, se ficar muito alto. Mas é isso, né, mano? Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos. Mano, vamos lá, Kuraminha. Vamos lá, Kuraminha. Vamos lá, mano. Ô, Garza, como é que tá aí, mano? Você que matou a primeira Kurama. Cara, eu já tô na segunda já agora. O cara já tá na segunda, velho. Ferrou, mano. Garza, você tá muito na frente, velho. Eu tô terminando de matar a primeira. Mano, vocês tão bem, mano. Eu tô mó fraco aqui, velho. Tá, peguei o primeiro manto. Não demora tanto pra matar, não, velho. Mano, eu vou poder pegar o manto aqui, mano. É, puxar. Eu tô matando já. Eu quase terminando de matar. O manto 1 aqui vão ver. Agora eu tenho que dar sorte, galera. Porque os caras já tão muito na frente, velho. Ó, vou pegar esses baguio aqui. Batei, batei, batei. Tô indo pra segunda agora. Tá maluco, mano? O pai tá on. Tá on fire, mano. Mano, tá maluco, mano? Como assim, velho? Tá. Vamos. Puts, grilo. Nossa, velho, com o manto fase 1 é bem mais rápido de matar. Mano, é muito rápido, velho. O pai tá com fase 2. O cara já tá com fase 2, mano. Mano, mais uma. O Bruno tá roubando, velho. O cara já tem a 5. O cara já tem a 5 curando esse pau, mano. Não, não, não. Só tem 4, como é? Mas não tem como tá roubando, porque esses pergaminhos vêm bijuleatórios. Verdade. Eu tô matando a segunda aqui agora, calma. Beleza. Beleza. Matei a segunda, boa. Kurama 2, boa. Agora vem, 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 meu Kurama aí, por favor, jogo. Valeu! Mano, pera aí, eu não coloquei. Tá fácil pegar Kurama nesse negócio, velho? Calma aí, mano. Não pega assim. Cara, você tá batendo no Chukaku, velho? Matei. Beleza. Eu vou matar mais uma. Já tô com a fase 2. É mais rápido agora. É bem mais rápido, mano. Eu tô tomando dano, velho. Calma lá. Nossa, velho. Nossa, mano. Cara, esse é que tá disputado, hein? Tá geral conseguindo o Kurama rápido. É, mano. É geral conseguindo, velho. Bom que eu já tenho 4 spawnadas, né? A minha já tá quase... Calma. Tô na procura da 4ª aqui agora. Só falta terminar de matar essa. Fase 3. Beleza. Fase 3 também. Fase 3. Oh, calma. Tá geral, faz 3? Sim. Agora eu já tenho mais uma spawnada aqui, né? Só toma aqui. 3 pra me inventar. Vou matar mais uma aqui, né, galera? Eu tô bem também. Eu tô bem também, né? Deu muita sorte, né, velho? Eu fiz uma estratégia diferenciada. É isso, rapaziada. Vamos lá. Beleza. Vamos. Vamos. Mas é muito rápido, cara. É muito rápido matar. Já era mais um mantinho. Agora MK? MK já, ó. O cara tá no MK. Mano, eu também tô no MK, velho. Se era da geral MK, eu tô matando ainda o MK, velho. Kurama 1. Boa. Beleza, galera. MK 1. Ui, já tô no MK 1. GG. Beleza, spawn aí mais uma também. Boa. Falta duas. Essa aqui eu tô matando, que tá na metade da vida. E mais uma. Beleza. Cara, ela já quebrou minha roupa já. Peguei mais uma. Peguei mais uma também. Kurama 2. MK 2. Agora só tem que spawnar mais uma. Vai, mano. Mais uma Kurama. Mais uma Kurama. Vamos, 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 vamos. Tô na pressa. Tô muito na pressa. Quem spawnar primeiro agora, hein? Mano, eu tô aqui no MK 2. Poxa. Agora é muito quem spawnar primeiro, velho. Tô morrendo, galera. Como que você morreu? Tá Kurama. Não sei como. Meu Deus. Calma aí, você já tá na metade da 2, né? Calma. Boa, Garci. Mano, ah... Tá... O Garci vai pegar o Barion já? Não. Eu tô... Boa! Terminando de matar. Vamos, vamos, vamos. Ai, droga, o meu não spawnou ainda. Vamos, vamos. Mano, ela tá me dando muito dano, velho. Meu Deus. Quê? Eu tô... Meu Deus. Calma, mano. Eu tô morrendo. Eu vou guivar a fã aqui. Eu vou guivar a fã porque eu tô morrendo de fome, mano. Meu Deus, mano. Eu spawno Kurama, cara. Só falta alguma. Meu Deus! O que é que foi, Luizão? Eu morri pra Kurama. Cara, eu também, velho. Minha morte também acabou, velho. Eu tô me junto. Esponha aí, esponha aí, esponha aí, esponha aí, esponha aí. Ah, é inferno que eu vou perder, velho. Ai, que isso? Ai, também, também, também. Ai, tá muito dano, tá muito dano, tá muito dano. Meu Deus. Calma aí, calma aí, velho. Que isso? O Kokoô tá me batendo, velho. Mano, se eu ganhar esse aqui, eu vou ficar muito feliz, velho. Achei minha Kurama. Eu tô batendo a Kurama aqui de novo. Eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Matei, 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 matei. Ai, eu mantei junto a nós. Meu Deus. Matamos junto, hein. Meu Deus, acho que matamos muito junto, mano. Eu odeio esse negócio de jogo, mano. Porque eu sempre mato falta de um segundo. Tem uma Kurama aqui com a metade da vida do meu lado, velho. Mano, eu acho que não sei de quem era, mano. Mas a minha tava... Tipar que é do Garcia. Tipar que é do Garcia. Ai, galera, vamos voltar pra Polícia da Vida aqui agora. Tá, mas tá onde ele tá curando, velho, mano? Tava do meu lado ali. Mano, aqui, galera. Mano, como é que vai ser, Bruno? Eu vou pegar o Baryon. Eu também vou pegar o Baryon, mano. Ó, então eu também vou pegar o Baryon. Mano, ó, galera. Baryon, tá ligado? Peguei aqui. E eu vou mostrar aqui, mano. Que eu realmente peguei, ó. O meu de baixo. Aqui, ó. Seis mantinhas, rapaziada. É isso. Você quer que eu coloque? Mano, põe no meio. Pode pôr no meio. Toda vez pegou seis? É, mano. Pegou, só tem um segundo depois. Agora, velho. O que nós vamos fazer, rapaziada? Nós vamos tirar aqui na sorte uma arma, tá ligado? Então, bom. A gente não pode usar mais chacujô. Beleza? Então, hoje eu vou dropar ele aqui. Eu vou falar as espadas que vão vir pra mim agora, hein? São três armas pra cada um. Tá. Kunai. O sabro de luz do Gédio, que não dá mais dano. Mas não tem Kunai dentro. Não tem Kunai, não. Não tem Kunai. Só tem arma boa. Vai, eu vou tirar primeiro. Vai. Tá, vai, vai. Tá, agora eu tiro a 1. Tirei a Kusanagi Dorotimara. Eu tirei a do Sasuke, mano. Vai, Bruno, de novo. Tira do primeiro. Tirei a espada de luz. Chacujô. Chacujô, Chacujô. Chacujô. Ah, meu é mais fraco, velho. Eu já vou trocar. E agora eu finalizar. Olha, o seu pegou o Bombai. Beleza. Agora eu tirei a Nunovoco. Caraca. Oh, sobrou a espada. Tá atrapado, tá atrapado. Nossa, isso é bom, hein? E agora? Figa os meus bols. Vamos seguir o Bruninho, rapaziada. Porque agora é hora da luta, mano. Caraca, não peguei as horas da espada, mano. Isso é um milagre, galera. Mano, a gente faz... A gente faz uma luta, tipo... Geral ao mesmo tempo, velho. Mano, a gente faz três lutas? Como é que é? Três lutas. Pode crer, então, mano. Vamos lá. Cara, você tá ligado que essa luta já tá no papo. Você já perdeu, né, mano? Não, não. Eu vou ganhar tudo. Você vai ver. Todas não, mas eu vou ganhar duas, Luizão, pelo menos. Será? Então, mano, vou dar spawn point aqui, beleza? Ó, spawn point. Pra não... Pra spawnar aqui. Então, mano, vou contar, hein? Cara, você dá spawn point agora? Primeiro, cada um usa na ordem a espada que conseguiu, beleza? Sim, foi esse trip a minha primeira. A minha primeira é a Kusanagi. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, a minha não dá raio, não? Não. Só do Garça, mano, ferrou, velho. Vamos lá, galera. Três, dois, um e valendo! Ó, o Luizão tá meio atrás de mim, mano. Ó, cara. Vai deixar o Bruno ganhar, mano. Vai deixar o Bruno de tabela. Nossa, eu morri pro Luiz de muita tabela. Mano, morro. Boa, galera! Meu Deus do céu. Cara, eu quero ver que os dois estão com o modo mais forte e estão focando o mais fraco. Eu morri muito de tabela, cara. Eu matei muito Bruno de tabela. Achei que tinha matado o Garça, mano. Mano, o Malco não é nem pra acertar o Luizão, velho. Mano, eu tô com o nome no chão? Não, mas é muito rápido todo mundo. Tá, agora, mano, eu vou pegar aqui o Chacojô do Hagorongo, que foi minha segunda. Beleza? Sim. Então, beleza, mano. Vou contar. Três, dois, um e valendo, mano. Cadê o Garça, mano? Olha lá, olha lá. O cara não consegue vencer a mim, não. Não é possível. Ah, olha o cara aqui, mano. Eu morri! Eu morri com a espada do G2! Ah, eu matei os dois. Eu não tô mais nada, não. 2x0, meu pai. Agora é a última, mano. Eu vou esperar vocês regenerarem a vida de vocês. Ah, não, não. Já tá tranquilo, já. Já tá? Então, beleza. Já. Vou de novo agora, que é minha última, beleza? 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá. Vamos no Garça lá de novo. De novo, de novo. O cara não vive sem mim, não. Ah, e vem o Bruno também aqui, ó. Vem, Bruno. Já foi. Agora, 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 agora é a última batalha. Agora, agora é o quê? Agora é o quê? Toma, Garça. Sem moda, hein? Não, calma, calma, calma. Por que que eu bato e não dá dano? Mano, beagem ou eliminou, rapaziada? Calma lá, mano. Mano. A minha espada é tão forte que ela chega a não dar dano. Mano, eu, velho. A minha espada não é tuzão, mano. Rapaziada, eu ganhei aqui, mano. Ficou 2x1 e, mano, meio que empatou lá na hora de... De meio que comer a Kurama, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, deixa o likezão, se inscreve no canal e passa no canal desses caras aí, mano. O Bruno e o Garcia, mano. Tamo junto, galera. É nóis! Tchau, tchau, tchau.